Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é um vídeo rapidão aqui falando um pouco dessa atualização da Valve do nada. Galera, soltaram hoje uma atualização onde eles retiraram aí o snap tap, as scripts que tinham aí com esse novo teclado e também com esse novo teclado, hypado aí pelos profissionais e também as bins, tá galera? Provavelmente se você estiver jogando o CS2 hoje, você percebeu que não estava conseguindo utilizar as bins. Pois bem, a Valve retirou todas as bins. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês aí um novo estilo de bins, tá galera? Não dá pra fazer aquele jump throw lá do jeito que fazia antes, tá? Porém, tem uma nova forma aí de fazer o jump throw, vou estar mostrando aqui no vídeo de vocês. Olha os comandos que você tem que colocar aí no seu console e como você utiliza ele, tá galera? Eu já fiz um teste aqui com o jump throw com espaço, galera, é mais difícil de acertar tentando fazer manualmente e também fiz com esses comandos, com esses três comandos aí que você coloca aí no console e galera, a precisão é muito mais... tipo, vamos botar em comparativo aí basicamente 95% das vezes se você já usar esse novo jump throw você vai acertar com espaço aí é uma vez ou outra, provavelmente 50% ou uma hora você acerta ou outra hora você não acerta ou você nunca vai acertar se você não tiver o timer ali de soltar a smoke com o mouse, beleza? Então basicamente aqui na tela, galera, saiu duas atualizações aqui da Valve, tá? Aqui ela é basicamente explicando que foram retirados o script, tá? E as bins que facilitavam nos jogos, né? Galera, eu particularmente não concordo muito com isso aqui, beleza? O script podia tirar do snap tap, que é aquele teclado lá, que é o segundo lá, enfim Fills tava se hypando aí, tá? No cenário de CS, enfim Mas com isso eles tiraram a jump throw também porque era um modo ali que facilitava, tá galera? A gameplay, eles queriam colocar mais como habilidade Então, tipo assim, fazer tudo manualmente, entendeu? Então, o que demandar mais, o que a Valve tá querendo, o que demanda mais é habilidade E não essas coisas que facilitam a gameplay, vocês entendem? Essa é só outra nota aqui, onde eles mostram aí que fizeram algumas coisas aí de atualizações E também o mais importante aqui embaixo, ó VACnet, tá galera? Falou que os testes iniciais do VACnet 3.0 já começaram em conjunto Limitando as partidas e, provavelmente, se você tomou algum tipo de ban Aí que você acredita que não esteja cheatado Eles deixaram um e-mail aqui embaixo também, ó Testo gotinho, feedback, ouba, Valve, software aí só Caso você manda lá pra eles, pra ver Eles analisam aí você pra retornar esse banimento, tá galera? Então, bora pra dentro do CS lá que eu vou mostrar como colocar essa bind Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei Mas muita calma nessa hora, meu amigo Eu vou te ajudar Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest De graça, utilizando meu link abaixo Site justo e mais antigo no mercado de skins Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos E faça tudo com bastante responsabilidade E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito Galera, antes de começar aqui, eu queria mostrar esses comandos aqui Vai estar na descrição, tá? Eu coloquei nas teclas que eu usava a bind de jumpthrow antigamente Eu até fiz um vídeo pra vocês, vou deixar aqui em cima caso vocês queiram lá ver Eu coloquei aqui basicamente as binds, tá? E coloquei no NV, que é as binds que eu mais uso Basicamente, o jumpation, né? Seria a tecla de pular, igual o espaço E a tecla de troispation, que fala, né? Proation, acho que fala assim, troation Tecla de soltar a granada, tá galera? Porque essas duas aqui, eu vou mostrar em game aqui pra vocês, tá? Bom galera, agora estamos aqui dentro do CS, tá? Dentro do CS2 Depois de você colocar todas essas binds aqui, tá galera? Uma por uma, tô deixando aí na descrição do vídeo Você coloca ela uma por uma aqui no console Você abre o console aqui, com aspas Se você não tiver ativado as aspas aí Só ativar aqui em configurações, tá? Você vai em configurações lá e ativa aspas, tá? Aqui é a smoke da janela Vou mostrar aqui pra vocês Encosta aqui na lixeira, basicamente é assim que vocês faziam Apertava D e soltava no espaço e tentava soltar na precisão certa, tá galera? Isso aqui eu fiz bastante vezes e consegui acertar Mas eu errei muitas vezes aqui antes de gravar, tá galera? Aqui foi com espaço Agora com a nova bind de jumpthrow Basicamente você vai utilizar Eu utilizo ela no V, que é o que eu expliquei pra vocês Então basicamente você vai segurar aqui no mouse É onde você está aqui, galera Tá vendo? Segurar Vou apertar D e V espaço, tá galera? Vai ser dessa forma aqui Aí vocês veem lá que vai soltar certinho Não tem como errar É a mesma coisa da bind de jumpthrow Por que isso acontece, galera? Porque as duas teclas vão ser pressionadas ao mesmo tempo por mim E pra fazer esse time aí de soltar a tecla do espaço Do espaço junto com o mouse 1 É mais tipo, bem manualmente É o que a Valve quer, né galera? Tipo, soltar e apertar espaço Pode ter um delay aí que atrapalhe Qualquer delay que vocês sabem aqui no CS2 Qualquer delay que você faça aqui Entre o mauzinho e o espaço Você vai errar aquela granada Dependendo dos pixels, das granadas aqui individuais, né galera? Se você errar um micro ajuste, um micro tempo ali Entre soltar a granada e apertar o espaço Você vai errar esse smoke E tem muitas smokes aqui E você vai ter que fazer isso, tá galera? Aquelas smokes que você faz Basicamente, eu acho que é desse pixel aqui Onde você aperta o W-throw Que era a jumpthrow antiga Você vai ter que fazer a mesma coisa Você vai ter que apertar o W O V, que é a tecla de soltar Mais o espaço segurando com o mouse, tá? Basicamente, basicamente vai ser isso aqui, tá galera? Dessa forma aqui E a smoke lá Obviamente eu não tô no pixel correto aqui Pra cair certinho lá na janela, tá? Eu teria que dar o respawn aqui Pra fazer certinho pra vocês Mas basicamente é isso Beleza galera? Espero que vocês tenham entendido Se você não entendeu aí, mano Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo você Vou estar explicando lá tudo certinho Se você não entendeu alguma coisa do vídeo Comenta aí Que eu vou te ajudar Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado Essa é a única forma de utilizar Um novo jumpthrow aí agora no CS2 Se você curtiu Deixa o like Se inscreve aqui no canal E se a válvula atualizar aí Tem mais coisas aí No cenário do nada assim Vou estar trazendo aqui pra vocês Fechou? Beijo no próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau